Música Música Eu sou rei, eu vim trazer o recado lá de Angon Eu não sei se vou conseguir, me dar esse recado Minha rainha, eu vim trazer o recado lá de Angon Eu não sei se vou conseguir, me dar esse recado Essa gana é viver de Angon, de Angon que veio meu povo Eu sou filho de São Henrique, eu sou um terra do Pernambuco Vale o meu rei, eu vim trazer o recado lá de Angon Eu não sei se vou conseguir, me dar esse recado Minha rainha, eu vim trazer o recado lá de Angon Eu não sei se vou conseguir, me dar esse recado Minha rainha, eu vim trazer o recado Minha rainha, eu vim trazer o recado lá de Angon Minha rainha, eu vim trazer o recado lá de Angon Eu sou filho de São Henrique, eu vim trazer o recado lá de Angon Eu já tinha o meu amor, e agora eu te pego, não me pergunto Tá mulher que eu pergunto Eu já tinha o meu amor, e agora eu te pego, não me pergunto Tá eu te pego E quando eu vim na minha fé, Adem, ainda me meia, Atravesei as paletas de Andor, E quando eu vim na minha fé, Nossa Senhora. E quando eu vim na minha fé, E quando eu vim na minha fé, Eu vim na minha fé, Música 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 Música